Olá empreendedores, Eduardo aqui falando, eu sou contador, sou empreendedor e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma forma de abrir uma empresa protegendo os seus bens pessoais de qualquer problema aí que possa vir ter na sua empresa, ok? Pessoal, vamos falar hoje sobre a Sociedade Limitada Unipessoal, como abrir esse tipo de empresa e qual a proteção que essa empresa traz para você. Se você quer saber mais, não deixe de assistir esse vídeo até o final e já vai dando aquele like, aquele joinha, pessoal, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho de notificação, pois nós promovemos aqui conteúdo para trazer informação relevante para todos vocês que querem empreender, que querem ter sucesso aí na sua vida, ok? Pessoal, vamos lá. Como abrir uma empresa Sociedade Limitada Unipessoal? Se você não sabe ainda que tipo de empresa é essa, nós vamos te explicar, vamos te explicar também sobre toda a proteção patrimonial que você vai ter abrindo uma Sociedade Limitada Unipessoal aí para o seu negócio. Pessoal, antes de mais nada, eu vou deixar aqui o nosso contato principal, o nosso WhatsApp. Nós abrimos empresa em todo o Brasil, podemos ajudar você a abrir a sua empresa também. Nosso contato WhatsApp é ddd619-9859-0714, ddd619-9859-0714. Fale com a gente, nós vamos te ajudar. Pessoal, primeiramente, antes de falar como abrir uma Sociedade Limitada Unipessoal, vamos explicar o que é a Sociedade Limitada, para que ela serve, tá? Essa modalidade de empresa foi aberta agora, foi criada no ano passado, e ela traz aí uma proteção, uma segregação de todos os problemas, bens, despesas e receitas aí que você possa ter na sua pessoa física, de tudo que você possa ter na sua pessoa jurídica. Isso quer dizer que os seus bens pessoais, o seu patrimônio pessoal, fica blindado contra qualquer problema que possa vir a ter aí na sua empresa. Olha só que interessante. Já existe já a modalidade EIRELI, que também traz essa proteção, mas a Sociedade Limitada Unipessoal, ela traz uma proteção ainda maior. Então, esse tipo de empresa é muito importante para você que quer blindar o seu patrimônio pessoal, os seus bens pessoais. Por que que isso acontece? Porque na Sociedade Limitada Unipessoal, se você tiver, por exemplo, alguma situação de falência na sua empresa, os seus bens pessoais não podem entrar no jogo, não podem ser liquidados para pagar dívidas da empresa, por exemplo, dentre outros benefícios. Mas como abrir uma empresa Sociedade Limitada Unipessoal? Vamos te explicar isso aqui também. Eu peço aqui, pessoal, se você está ficando aqui alguma dúvida sobre esse tema que a gente está trazendo aqui, comenta aqui, deixa o seu comentário aqui que a gente vai estar te explicando aí, tirando as suas dúvidas. Mas como abrir esse tipo de empresa? Abrir uma Sociedade Limitada Unipessoal é normal, é um procedimento normal, como abrir qualquer outro tipo de empresa. Basicamente, você vai ter que passar por uma viabilidade na junta comercial, solicitando essa viabilidade para analisar o nome empresarial que você escolheu, as atividades que você escolheu. Em seguida, a junta comercial e a prefeitura vai estar aprovando essa viabilidade. Você solicita esse pedido aí na Receita Federal também, que é uma outra viabilidade. A Receita Federal também, em poucos minutos, vai estar validando aí o seu pedido de viabilidade do CNPJ. E em seguida, é só prosseguir com todos os protocolos na junta comercial, na Receita Federal e nos demais órgãos, como prefeitura, secretaria de fazenda. Mas esse assunto, como é um assunto mais técnico, é um procedimento mais técnico, o ideal é que você contrate uma contabilidade, um contador especialista em abertura de empresa para estar te ajudando nesse momento aí, que é de muita importância. E como eu falei, nós podemos te ajudar a deixar o nosso contato aqui. Na descrição desse vídeo também vai ter os nossos contatos, para que você possa falar conosco e nós te ajudamos aí a abrir a sua empresa, ok? Mas é isso, pessoal. A Sociedade Limitada Unipessoal é muito importante para proteger os seus bens pessoais. Mais uma vez, se você gostou, peço aqui que você deixe o seu like, que você dê aquele joinha aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal aqui. É muito importante que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Compartilhe aí, pessoal. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.